Agora, você imagina um cara com o alcance dele, um cara que de fato é visto, é um cara que de fato é lido. Tem audiência, claro. Ele tem audiência. Você acha mesmo que o Flamengo não se apoia em algo assim? Que a diretoria não se apoia nessa opinião pra poder, eu diria, se fortalecer? Não seria, assim, uma ilação irresponsável, da minha parte, dizer que o Landim não quer o Gabigol? Ah, sem dúvida. Eu acho que ele não quer o Gabigol. Perceptível, é perceptível. Então, quando ele fala uma coisa dessas, será mesmo que isso aí não contribui pra essa ideia do Landim de não renovar com o Gabigol? Mas o que eu perguntei é o seguinte, até que ponto você acha que dentro da Gávea se leva em consideração a opinião dele, por exemplo, de manutenção do Sampaoli, de manutenção do Vitor Pereira, de manutenção de outros técnicos que ele acha que são bons? Pra que, pra que se, assim, eles, porque você fala muito bonito, então eu tenho que tentar falar bonito também. Mas até que ponto eles levam em consideração essas aprovações do Mauro César pra, enfim, pra julgar ou pra seguir o plano que eles querem? Por exemplo, tanto tempo com o Sampaoli, quando você já sabia-se, né, desde muito tempo que o Sampaoli não daria a serra? Olha, eu não sei se instintivamente ou deliberadamente, mas eu acho que todo líder, quando se envolve com uma massa, ele precisa de um braço marqueteiro como sustentáculo das suas posições e ideias, criando elementos persuasivos pra transformar o errado no certo. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso instintivamente ou deliberadamente influi. Se isso fortuitamente ou deliberadamente acontece, naturalmente que influi bastante. Porque o Mauro, ele tem com muita justeza, muita credibilidade. Sim. Que ele acabou angariando nos anos de correção profissional. Eu não posso dizer a você, ô Barba, que o que ele faça agora, por eu ter perdido a admiração por ele, seja algo não correto. Não. Eu acho que é uma estratégia que ele está usando agora, que, de fato, na visão dele, possa estar sendo casuísta, lhe beneficiando, ou então beneficiando o próprio jornalismo, a sociedade, etc. Mas, no meu entendimento, é errado. Agora, você imagina um cara com o alcance dele. Um cara que, de fato, é visto. É um cara que, de fato, é lido. Tem audiência, claro. Ele tem audiência. Você acha mesmo que o Flamengo não se apoia em algo assim? Que a diretoria não se apoia nessa opinião para poder, eu diria, se fortalecer? Tenho certeza que sim. Com os seus opositores? Ou até mesmo com aqueles que apoiam, mas que, por uma questão casual, naquele momento conjuntural estão criticando? Sim. Não tenho nenhuma dúvida. Essa história que você citou, por exemplo, do Gabigol e do Luiz Alberto. Isso aí não seria, do Euriel Alberto, não seria, assim, uma ilação irresponsável da minha parte dizer que o Landim não quer o Gabigol. Ah, sem dúvida. Eu acho que ele não quer o Gabigol. Perceptível, é perceptível. Então, quando ele fala uma coisa dessas, será mesmo que isso aí não contribui para essa ideia do Landim de não renovar com o Gabigol? A valisa, né? Claro. Não tenho dúvida. Agora, se isso aí é feito por um alinhamento entre os dois, ou se é de maneira fortuita, eu não sei. Mas o fato é que é muito exclusiva. Sabe? Toda hora tem exclusiva. Pô, tem inúmeros jornalistas nesse país. Inúmeros. Aí tem gente, Bamba, que quando eu falo uma coisa dessas, acha o seguinte, que eu tenho a inveja dele, porque eu não tenho a exclusiva com o Landim. Caramba, eu não tenho nem tempo para ter exclusiva com ninguém. Pô, cara, olha só, eu vou te falar uma coisa, não é porque eu estou aqui, não. Eu sempre assisti teu canal. Pô, sério? Obrigado, cara. Eu sempre assisti teu canal. Todas as entrevistas que você fez, grande parte dela, sempre assisti teu canal. Pô, obrigado. Eu sempre assisti. Então, eu vou te dizer o seguinte, cara, sendo sincero com você, eu não falaria nada aqui que pudesse te comprometer, né? Eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu falo, viu? Eu jamais faria uma coisa dessa. Agora, pô, Barba, você acha que você não tem uma opinião? Você acha que quando você fala uma coisa, pô, as pessoas, os teus seguidores não vão comprar isso? Sim. Você acha que se você tiver mal intencionado com relação a alguma coisa, você acha que as pessoas, quer dizer, mal intencionado no sentido assim de nunca seria isso, mas você tiver uma intenção de persuasão de alguém, você acha mesmo, Barba, que as pessoas, uma boa parte dos teus seguidores não comprariam essa tua ideia? Claro que compram, cara. Isso é uma estratégia óbvia. Pô, eu não tenho... Ô, Barba, eu vou te falar uma coisa, tempo pra poder fazer isso. Pô, que inveja é essa, cara? Eu não tenho tempo. Não, é. Quanto tempo, Barba, olha só, preste atenção. Quanto tempo... Pô, eu assisto teu canal há muito tempo. Quando você entrou em contato comigo aquela vez, eu falei assim, pô, cara, quem me convidou foi uma surpresa pra mim. Porque eu nem imaginava que você me conhecesse. Pô, claro. Não, sinceramente, cara, eu não imaginava, pô, porque eu chego ali, não tô dando uma de humilde aqui, hipócrita, não. Pô, cara, eu chego ali, eu trabalho o dia inteiro, vou lá, pô, nada, faço até a minha filha, meu pai e tal, chego lá pra fazer uma live dez e meia da noite, que envereda pela madrugada, onde setenta por cento do mundo tá dormindo. Eu não imaginava que você me conhecesse. Quanto tempo, Barba, demorou pra costurar aqui, pô, serva. Porra, porra, muito tempo. Sim, e não foi por falta de valorizar o trabalho, é falta de tempo, né? Por isso que eu tô te falando, por que que não é falta de valorizar? Porque eu já assisto teu podcast há muito tempo. Obrigado. Há muito tempo, tu conhece gente pra caramba, um cara que tem um relacionamento CRM altíssimo. Pô, como é que eu não vou querer vir aqui, entendeu? Pra bater esse papo com você. Pô, o cara que é inteligente, o cara que traz, faz as perguntas, é sensitivo, faz um monte de coisa, eu queria vir um tempão, posso conseguir chegar agora, cara. Pô, teve uma época que a minha filha tava lá no hospital, convalescendo da cirurgia, pô, teve uma outra que eu tava ali em planejamento da organização pro início do ano, depois eu teve isso, eu não consegui vir, consegui chegar hoje. Ó, eu só consegui confirmar contigo ontem, né? Verdade. Por que que, porque eu sou estrela? Eu não sou estrela nenhuma, pô, porque eu não tenho tempo mesmo, eu tinha uma reunião que ia sair e eu tava preocupado com ela de ser marcada hoje à tarde, quando eu soube que não era, eu falei, pô, baba, vambora, entendeu? Então eu vou ficar com inveja dele porque ele faz coletiva com o Landim. Companheiro, eu vou te falar uma coisa, o último cara que eu entrevistaria seria o Landim. Quero entrevistar sabe quem? O Nunes. Porra. Porra, quero entrevistar os caras da velha época. Porra, o Raul foi no meu canal duas vezes. Tu tem ideia, cara? Quando eu era garoto, eu era goleiro. Porra, tem ideia, cara? Quantas fotos eu tenho com o Raul desde pequenininho? Porra, de repente o Raul vai duas vezes no meu canal. Que maneira. Porra, duas vezes no meu canal, o Raul. O meu pai falou assim pra mim, porra, Fernando, o Raul, porra, tu foi fã do Raul a vida inteira. Quantas vezes, cara, você me perturbava, porra, acabava o teu treino lá da natação, porra, tu tinha que ficar esperando lá o Zico incestar o Raul de gol ali nas faltas que ele cobrava depois. Porra, pra tu tirar foto com o Raul Cantarelli. Entendeu? O Raul foi no meu canal, eu quero entrevistar esses caras, não quero entrevistar o Landim. Pô, vou falar o que com o Landim? Eu não tenho o que falar com o Landim, entendeu? E nem toda crítica que a gente faz é uma crítica por inveja, ou porque você gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Aliás, se você gostaria de estar no lugar da pessoa, aí que você não fala nada, né? Pois é. Porque aí você tá exaltando o trabalho dele de uma certa forma, mesmo que esteja criticando, mas você está dizendo que consome, de alguma maneira, o trabalho daquela pessoa. É, cara, entendeu? Não faz nem sentido. Ela vê essa história. Eu faço a crítica porque acho que é estranho, né? Pô, como é que o cara vai querer trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto? Pô, sem brincadeira, cara. Não, não existe contexto que... Pô, você chega agora aqui... Eu acho também. A não ser de piada. A nossa funcionária, que eu não sei se entende de futebol ou não. Não, não entende. Como é que é o nome dela mesmo? Andréia. Andréia. Você chega pra Andréia, Andréia, pô, vem cá. Tu trocaria o Gabigol pelo Yuri Alberto? Pô, ela não entende de tática, não entende nada, mas ela sabe quem é o Yuri Alberto e sabe quem é o Gabigol. Francamente, cara. Como é que um cara que tá há anos no futebol pode querer propor, introduzir uma chama persuasiva, pô, pra alguém, pro pessoal... Porque foi, cara, lá no meu canal começou essa história. Pô, seria uma boa trocar o... Aí eu assim, pô, seria uma boa trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto? Eu falei assim, peraí, pô, algumas pessoas falando isso aqui, aí daqui a pouco vem um cara e manda um superchat. Pô, eles falaram isso porque o capitão falou. Pô, então tá explicado. Agora eu já sei porquê que estão falando isso. Até a pessoa mais neófita no futebol, que não conhece nada, que não sabe nem que tem 11 dentro de campo, de repente pra ela tem até 8, 9, porque ela passou num campo, viu, sua site era 8, ela achou que era 8, pô, conhece o Gabigol, conhece o Yuri Alberto, pô. Trocar o Gabigol pelo Yuri Alberto? Pô, francamente, né? Não, é, eu também acho, eu acho que falta um pouco de reflexão, assim, no Mauro nesse sentido, cara. Ele, quando ele me ligou, ele foi bem educado, enfim, falou numa boa comigo, né, disse que a gente tenha uma boa relação. Ele já veio duas vezes no meu outro canal, lá no... a gente fez live, né, ele lá e eu sempre foi cordial comigo, mas, de fato, falta um pouco de entendimento, talvez, se realmente for fortuito, né, como você falou, falta um pouco de entendimento do tamanho da grandeza dele e do que ele representa ali dentro da própria torcida e muito mais dentro da diretoria pra poder fazer as críticas que ele fazia no passado. Ele fez ao Diego Ribas, ele sempre... eu vejo ele focar muito as críticas dele em jogadores e não nos dirigentes, que escolhem jogadores e treinadores, né, então eu acho que falta um pouco disso. Eu, como ser humano, como cara assim, pô, não tenho nada contrário a ele, tenho certeza que... não é questão de ter medo de se processar, não, a questão é a seguinte, é que eu não sou esse crápula ofensivo que fica ofendendo os outros, que fica indo lá no chat dele pra perturbar, xingá-lo, nunca fiz isso, nem gosto dessa história. Ah, já.